Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos de volta aí com os melhores momentos da comunidade Aqueles clipes que vocês sempre gostaram aqui no canal, aquele compilado maneiro Se você quiser participar do próximo vídeo, não se esqueça, manda aqui no e-mail aqui abaixo ou no formulário Ambos são válidos, manda aqui que você estará participando dos próximos vídeos Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreve no canal aqui embaixo, deixa o like, fortalece demais Vão em busca de 200 mil inscritos e conta sua ajuda aqui no canal, hein? Bora pros highlights Olha o cara do chelo Não é, mano? O que é o cara do chelo? O que é o cara do chelo? Boa noite Boa noite Vocês estão na Serbia? Estão na Serbia agora, hein? O que é o cara do chelo? Não foi, não foi. Boa, boa, boa O que é o cara do chelo? Posso puxar? Ele está perto. Pode ir para a porta? Talvez um mais. Uma porta, uma porta, uma porta. Você pode ir para a porta? Eu vou para a porta. Uma porta, galera? Uma porta e a porta. Não vem CT. CT, um. Um segundo. Um segundo. Um segundo, um segundo. Mais um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Tchau, gente. Colocídio CT Ah, eu não preciso até que eu botei No mercado, eu acho Sim, no mercado 2, 2 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais, eu acho 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais Ah, mal. Meu bem Jungo, o outro lado Jungo, Jungo, Jungo Dado? Nice, escondidão do showbiz Sim, eu estou no top 1 Jungo, 1 Jungo, Jungo 1, 1 foi ae Não sei Estamos indo, Kwan Hold on short, espera um pouco Ok 1 mais, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais Parece que você pode plantar para short Sim, vamos Cover CT Cover CT Vem para default Eu posso plantar, você pode me Tad? Lanching? Jungo 1v1 Ele não põe, ele põe Ele põe contra CT 10, eis Vem para 1 menos 2 mais 1 menos 1 dominante 1 Spectacle 1 2 2 Um mais short Um mais short Vamos atrás Um mais perto Um mais perto Um extra-1 Um mais Um mais Um mais Angle morto Stass Pro top 2 Shard Pro top Morto 1 Con Con e o outro 1 Liga e 1 Rato Stass Existe Tira Peração Entrou Entrou Não Entrou Explorou Escreve Ah O Peração Acabou Você viu ele? Não vi Na grande da caixa Ah, que dó, mano Ramp jungle con 1 I'm playing, I'm watching con One apps, one apps Shard, shard, shard Okay, I go first and help Kick show together maybe? Yeah, let's go Mid dead B, B, B Bomb is mid, bomb is mid Good job Good job I don't know how in the game this echo, everyone got some absurd battle with the echo usp I don't know Out mid dead Two more Two mid guys Clashing mid now One One mid boxes Caramba, I'm going back One under, close Close and top mid boxes Coming close under I go back with you load Perfect I don't see him Box faded The second was my box Closed 1v1 Good job I think the shelter hit him now Nice try, cello, AWP magic, my friend We win the USP and... I'm gonna go T4 I'm gonna go T4 now, I'm gonna hold con Hell I'll just stay at with shell Okay Resmoke window, first smoke I'm going close to B With M4 One more short dead Abs maybe One there, yeah maybe One con or something, mid Are you holding shot, cello? Yeah, yeah I'm holding BFs In the second window Can you run, catch him? Yeah Yeah, up square Holding BFs right now Sure Dead window, one short And one unknown He's jumping down mid on deadcam He already aced A split, I'm going CT Someone go short, hold the plant Yeah, that's right Holding me, palace They're not planting yet One firebox He's default or something Default dead Planting Oh my god No gun bro Time boost me though I'm all under Flashing mid Flashing mid I have MP9 Up sure One up sure Shot on Dead Con, last con Nice bait My bad Sorry I break ladder for you Smoke top mid and window guys Fuck my life Flashing mid I don't have in for mid Yeah, but it's I don't know how you're making any sounds Wait for sides worse Close, con one Smoke jungle, watch out, he's dead A F's dead One kettle I smoke it Watch out, he's dead I break con one and hold it I'm swatting CT I smoke off shot Con dead, I'm clashing on connector I'll play ramp soon I'll play ramp soon I have timing, wait Ramp dead, one more ramp I can broke a shark One more, con Outside ramp I'm coming, I kill him He's dead Out ramp now That's Slope I'm stepping for you Out slope, holding star Inside ramp again, holding you Yeah, I'm staying left To the bomb I can just pick on Fallen, counter Fallen Fallen O Madalope do Shellão me põe de volta no mundo Play time I blinded by Down B a lot Side dip Shorts clear Side Match dead Side Five Down B Whoooo He was close Left side Wall It's cool 15 flashes Mid it clear I'm all away, boxers Ground mid I'm burning ground I'm re redoing window Yeah, boxers left I smoke window Close the smoke Close the smoke and top me the boxes I go shark Quem jogou essa smoke no meio do meio, velho? Qual é o nosso time? Eu não vejo nada no call. Descobri quem jogou, mano. Foi o Impostor, mano. Foi o Kerby, mano. Eu vou B. 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 Ah, mano. O Kerby fez uma smoke no meu ângulo, mano. Bieber. Não. Kerby, Bieber. Oh, bom, galera. O Justin Bieber jogou uma smoke no meio do meio, mano. Eu não tinha visão de nada, mano. Eu caí no rato e não tinha visão de nada. O rato, daqui a pouco, tava vindo nas minhas costas. O carroça não podia passar porque tava molado. Na hora que acabou a morrer do carroça e tinha um cara no meio da smoke. Que eu ia matar de cara ali. É palhaçada, mano. Peace. Musique Supposie Power Lum Boa noite.